Aconteceu duas desgraças para Portugal, ia dizer esta, mas são duas. Primeiro, Lula, Drão, que nos veio visitar e que foi corrido com vaias, como todos nós sabemos. A seguir, foi para a Espanha e aconteceu-lhe precisamente a mesma coisa. O homem anda a correr o mundo inteiro, mas não trata do país dele, que tem uma inflação nunca vista e em que nada praticamente funciona. Os brasileiros já perceberam que o Brasil, depois de seis meses, vamos dizer quatro, quatro porque ele só tomou posse realmente em janeiro, quatro meses depois está pior do que estava antes, em todos os parâmetros, mas há uma coisa que ele faz, que é andar a correr pelo mundo e, portanto, desviando as atenções e dizendo ele que está a arranjar clientes e está a arranjar compradores para o país, não para os produtos do país, mas para o país, sim. Uma verdadeira fraude este Lula teve o que mereceu. E depois vimos esta desgraça das três principais figuras tristes do Estado a comentarem esta miséria.